Salve, salve, galerinha do YouTube! Pedro Alves de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal Pedro Alves Produções! É isso aí, turma! No vídeo de hoje nós vamos contar aí a história de Policarpo Quaresma O Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra aí do grande escritor Lima Barreto, publicada em 1911, turma No período aí, né? O período pré-modernismo. E esse livro, turma, é um livro que ele é muito exigido nos vertibulares, no Enem Então vou tentar repassar aí o máximo de informações para vocês Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 1881 na cidade do Rio de Janeiro E morreu em 1922 também na cidade do Rio de Janeiro E hoje eu trago para vocês a resenha de uma das obras aí desse grande escritor brasileiro aí Lima Barreto, turma! Um homem que tinha um fanatismo tão grande, turma, pelo Brasil Um amor tão grande que ele foi chamado de louco Foi inclusive levado para o hospício por causa disso Então vamos aí, turminha, a resenha do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma Policarpo Quaresma, turma, vive em uma cidadezinha no subúrbio do Rio de Janeiro Ele tem como vizinho o general Albernaz Policarpo Quaresma era conhecido por muitos por major, né? Ele tinha essa patente aí de major Ele era conhecido por ser super pontual Ele saía do local onde ele trabalhava e vinha para a sua casa no mesmo horário que ele saía de lá Ele passava na padaria, né? Passava nos outros lugares E chegava exatamente o mesmo horário todos os dias em casa Ele fazia aquilo há mais de 30 anos, turminha Então, como eu falei para vocês, ele tinha aí como vizinho o general Albernaz Casado com a dona Maricota Albernaz e Maricota tinham aí as filhas Quinota, Zizi, Lala, Vivi, Armênia e apenas um filho, o Lulu Policarpo vivia aí na sua casa com a sua irmã Adelaide Ele tinha uma filhada aí, né? Chamada Olga, que sempre o visitava Olga era filha de Vicente Corleone Que também sempre visitava Policarpo aí Policarpo recebia apenas visita de Olga Que era sua filhada e de seu compadre Vicente Corleone Quase ninguém visitava aí Policarpo Quaresma, né? Ele vivia ali na sua casa estudando, turma Estudando livros sobre as coisas do Brasil Ele não gostava de nada que viesse de outro país Olga, sua filhada, mais tarde, casar-se-á com o doutor Armando E o tempo vai passando, turminha E de repente um outro cidadão começa a visitar aí Policarpo Quaresma, né? Ele trazia um embrulho ali coberto, né? E as pessoas ficavam curiosas para saber o que aquele homem trazia ali debaixo daquele embrulho Duas vezes por semana entrava na casa de Policarpo Quaresma A vizinhança ali tudo curiosa para saber o que era aquilo, turma A ponto das pessoas espionarem pela janela, né? O que era aquilo que aquele homem trazia Aquele homem misterioso E quando eles viram, turma, que era um violão Que aquele homem trazia embrulhado Ele trazia embrulhado porque Naquela época Tocar violão era coisa de vagabundo Coisa de quem não tinha o que fazer na vida Coisa de desocupado Era inclusive, turma, tido como marginal As pessoas que tocavam violão naquela época E o nome desse homem, turma É Ricardo Coração dos Outros, né? Que mais tarde iria se tornar aí Uma espécie de melhor amigo de Policarpo Quaresma Melhor e único amigo de Policarpo Quaresma No final vocês vão entender aí o porquê Que Policarpo Quaresma Termina aí apenas com Com Ricardo Sendo seu amigo E sua filhada Olga Praticamente, turminha E as pessoas ali Ficavam revoltadas Com Policarpo Quaresma O porquê de ele ter uma estante de livro Se ele não era formado Ele não tinha curso superior E eles imaginavam naquela época Que somente quem tem curso superior Quem era formado em alguma área Que merecia ter livros, né? As pessoas ficavam furiosas ali Com o hábito dele, né? De ter livros em casa De repente, turminha Vai ter uma festa Na casa do general Albernaz Sua esposa Maricota E então se juntam ali os amigos Policarpo Quaresma O major Albernaz E outros personagens também De grandes patentes aí da marinha Capitão, general, tenente E eles se encontraram ali E durante a festa Eles conversavam ali E foi nessa festa, turma Que Policarpo Quaresma Descobre aí Que aquelas modinhas Que ele estava aprendendo ali No violão De fato, não eram Totalmente brasileiras, né? Ela tinha origem em outros países Então ele abandona aí A modinha Ele não quer mais saber Daquelas cantigas Ele ainda procura uma mulher Que dizem que sabe De muitas modinhas aí Antigas Que são brasileiras Mas ele chega na casa dessa mulher E a mulher tem esquecido de tudo, né? Esqueceu de todas as modinhas De todas as cantigas Que ela sabia que era brasileira Então ele volta para casa aí Decepcionado, triste Então, turminha Ele vai aí se mergulhar Na cultura indígena Quando ele descobre aí Que o violão não era 100% brasileiro Ele vai estudar as culturas indígenas O maracá, né? Tudo aquilo inventado pelos índios Que ele sabia que de fato Aquilo era mesmo brasileiro Ele vai inclusive tentar aprender ali Aí a língua tupi, turma E todos os dias Ele está com o Montoya na mão Mas calma que Montoya Não é aquele piloto de Fórmula 1, não Juan Pablo Montoya Montoya, turma Era o nome do dicionário Que ele estudava ali A língua tupi Por aquele dicionário, né? Chamado de Montoya E ele já estava fera, turma Na língua tupi Quem ousava a dizer Que as terras Ou qualquer coisa dos outros países Eram melhor do que as do Brasil Era briga na certa Era procurar briga com ele Ele discutia Inclusive, turma Com o Rio Nilo Que as pessoas diziam Que o Rio Nilo Era maior do que o Rio Amazonas Ele dizia que não O Rio Amazonas É o maior de todos É o mais maravilhoso E ele brigava Inclusive com quem Pelo menos mencionasse O nome Rio Nilo Na frente dele, né? Ele ficava aí Pê da vida Tem uma parte do livro Em que a sua afilhada Olga Juntamente com o seu pai Vicente Corleone Vão visitar Policarpo Quaresma E chegando na casa dele Ele começa a chorar Ele chora desesperadamente E Olga, né? Sua afilhada E Vicente Corleone Fica preocupado Meu Deus O que está acontecendo Com o meu compadre? O que está acontecendo Com o Policarpo Quaresma? O que foi que houve? E Policarpo Quaresma Então olha para ele Ele disse Não, eu estou bem Não está acontecendo nada Eu estou bem Estou maravilhosamente bem Então eles perguntaram Mas por que o senhor Está chorando dessa maneira? Ele disse Ora, você não sabe Que os índios Quando encontram pessoas Que há muito tempo Eles não viam É dessa maneira Que eles se cumprimentam Chorando desesperadamente E logicamente, né? Olga e seu pai Vicente Corleone Acham aquilo muito estranho E são essas coisas, turma Que vai fazendo com que As pessoas imaginem A cada dia mais Que Policarpo Quaresma Está ficando maluco E então, turma Ele começa aí A estudar Como eu falei para vocês A língua tupi-guarani Que era brasileira E então ele tem uma ideia Mirabulante aí, turma De enviar para a Câmara dos Deputados Um requerimento Pedindo aí Que o Brasil Adotasse como língua oficial O tupi-guarani Porque português Não é nosso, né? Português é de Portugal A língua oficial do Brasil Tinha que ser o tupi-guarani Que teve suas origens Aqui no Brasil Olha que coisa maluca, turma E então as pessoas lá Recebem esse requerimento deles E começam a dar gargalhadas, turma Começam a mangar dele Dizendo que ele estava louco Onde já se viu um negócio desse, né? Mudar aí Deixar de falar português Para falar o tupi-guarani E as pessoas iam a cada dia Imaginando que ele estava louco, turma Esse fanatismo dele Era coisa Já não era uma coisa normal Imaginavam que ele estava Ele estava ficando maluco Então, turma Por causa desse requerimento Ele foi, inclusive Afastado de suas funções Foi aposentado, né? De suas funções E mandaram ele para o hospício Olha que coisa bizarra, turma Ele foi para o hospício Por causa disso Na casa dele Ninguém o visitava No hospício era que bem As pessoas não visitavam Somente os melhores amigos dele Que era Ricardo Coração dos Outros E sua filhada Olga Junto com o seu pai Vicente Corleones Então, turma Ele passa ali Uma temporada No hospício E então Quando ele sai do hospício Sua filhada Dá a ideia De ele comprar um sítio Um sítio Afastado ali Da cidade Um sítio no campo E ele acha Boa essa ideia Então, turma Ele começa Ele compra esse sítio E começa a dizer Que as terras brasileiras Eram melhores Do que as terras Dos outros países Como as terras brasileiras Não tinha melhor Para se plantar Para se cultivar E ali ele vivia Turma no sítio Juntamente com a sua Juntamente com a sua irmã Adelaide E seu empregado Anastácio E mais tarde Ele vai contratar Um outro empregado Chamado Felizado Então eles Começam ali A cultivar A fazer as suas plantações Plantação de milho Plantação de feijão A plantar fruteiras Como o abacate Por exemplo E tantos outros Ele está muito alegre Ali, turma Muito satisfeito Lembre que eu falei Para vocês Que a Olga Iria se casar Com o doutor Armando Nessa época Turma Ela já está casada Com o doutor Armando E então A sua filhada Olga E o doutor Armando Vão visitar Policarpo Quaresma No seu sítio E o doutor Armando Vai falar para ele Que existe terras Mais boas Para se plantar Do que o Brasil E ele fica bravo Ali, né Com o doutor Armando Ele fica mais bravo Ainda quando O doutor Armando Diz assim Major, né Que ele era conhecido Por Major Essa terra está precisando De adubo, né Vamos adubar a terra Que ela dá um Ela dá uma colheita melhor E ele fica bravo Nessa hora Não, as terras brasileiras Não precisam de adubo Não precisam de nada Dessas coisas As terras brasileiras Já são boas Por natureza Que isso Elas não precisam De adubo e tal Então, o doutor Armando Se cala ali, né Já que ele Insistia em dizer Que as terras Não precisavam de adubo E então, turma Ele está ali Feliz da vida No seu sítio E uma noite Ele está ali Lendo, né Antes de dormir Ele fica ali Lendo o seu livro E de repente Ele escuta Um barulho Um barulho estranho E ele pega Uma vela Naquela época Não existia lanterna Ele pega Uma vela E ele sai Para ver Onde era Aquele barulho De repente Ele sente Uma fisgada No pé E mais outra E mais outra E que barulho Era aquele O que era Aquilo que Deixou o Policarpo Quaresma Curioso Para ir lá Ver o que era Eram formigas Saúvas Invadiram ali A casa dele Estava comendo O seu milho Invadiu Toda a plantação Ele corre Para dentro De casa Com um bocado De formiga Ferrando Ele por todo O canto Ele corre A vela Cai da mão dele Ele consegue Chegar em casa E depois disso Ele fica muito triste Ele tenta De todos os jeitos De todas as maneiras Acabar com Aquelas formigas Porque as formigas Não deixam A sua plantação Em paz Não adianta Plantar nada Que as formigas Iam lá E comiam Ele jogou veneno Ele tocou fogo Nas formigas Mas de nada Adiantou Elas continuavam ali Ele fica triste Tentando Querendo abandonar Ali o sítio E ele faz O último apelo Ele escreve Uma carta Para Floriano Peixoto Pedindo Que ele cuidasse Da agricultura Desse melhores condições Para quem realmente Quer plantar E Floriano Peixoto Viu Leu o requerimento dele Mas não deu a mínima Além das formigas Saúvas Estava na época Ali da política As pessoas Chamavam ele Para se aliar Ao partido Porque ele era Um homem Muito influente Ali As pessoas queriam Que ele se aliasse Ao partido E ele não queria Ele não queria Se envolver com política Então as pessoas Aplicavam a ele Muitos impostos Coisas bem complicadas De ele fazer Coisas que não estavam No alcance dele Fazer tudo aquilo E ele foi Se desanimando Turma Com aquele sítio E nessa mesma época Turma Arrebenta A revolta Das armadas Sofrida Pelo presidente Floriano Peixoto E Floriano Peixoto Estava recrutando Pessoas que quisessem Ir para essa guerra Para a revolta Das armadas E ele Imediatamente Disse Não Eu sou patriota Eu vou Tenho que ir Ele ficou Muito animado Ali De lutar Pela pátria Eu vou E se alistou Ali Mandou um telegrama Para Floriano Peixoto Dizendo que iria Comparecer o mais breve Possível Foi ali Se alistou Ricardo Coração Dos outros Também se alistou E os dois Foram para aquela Batalha E então ali Policarpo Quaresma Turma Ele se encontra Com Floriano Peixoto E Floriano Peixoto Já Já leira O seu requerimento Pedindo as melhorias Para as terras Agrícolas E olhou para Policarpo Disse Policarpo Você é um visionário E Policarpo Ficou alegre Com aquelas palavras E após quatro meses Turminha Policarpo Quaresma Continua ali Naquela batalha Ricardo Coração Dos outros Também ali E eles são feridos Mas ambos Se recuperam ali Dos ferimentos Ao se recuperar Turma Ele consegue ali Enviar uma carta Para a sua irmã Adelaide Na carta Ele falava assim Meio que arrependido Meio triste Ali na carta Dizendo que Não era exatamente Aquilo que ele imaginava Eles achavam Que as pessoas Estavam brigando Pela pátria Lutando pela pátria Mas ele percebeu Que as pessoas Brigavam apenas Por interesse próprio Por dinheiros Por cargos políticos Por status Não era aquilo Não era aquilo que ele queria Para a vida dele E ele ficou triste Ali Ele conta na carta Dessa tristeza Desse arrependimento De ter ido para a guerra E enquanto isso Turma Lá no sítio As formigas Não vão embora Anastácio E felizado Não consegue Dar conta Do sítio Sozinho E o sítio Vai de mal A pior Até que o sítio Turma Ele vai a falência Definitivamente Ao final da revolta Turma Que durou Cerca de sete meses O presidente Floriano Peixoto Ele envia Policarpo Quaresma Para uma ilha Chamada Ilha das Inxadas Onde lá Policarpo Quaresma Vai ser aí Uma espécie De carcereiro Dos homens Que eles haviam Prendido ali E Policarpo Ia ser uma espécie Aí de carcerário De vigia Para não deixar Aquelas pessoas Fugirem Porém turma Uma certa madrugada Ali Policarpo Quaresma Estava vigiando Aquelas pessoas E chegou Um enviado Do presidente Um homem Do Itamaraty E ele pegava Turma Todas aquelas pessoas Tinha um dormindo Ele ia lá Acordava E diga Venha comigo E levava A turma Para serem Fuzilado Aquelas pessoas E Policarpo Quaresma Quando viu aquilo Ficou furioso Isso não pode acontecer Eles são nossos inimigos Tem ideais diferentes Mas são brasileiros São patriotas Eles não merecem Morrer dessa forma Então ele manda Uma carta Para o presidente Floriano Peixoto Contando tudo aquilo Que as pessoas Estavam fazendo E dizia Presidente Venha resolver Essa situação O coitado Inocente Turma Achava que Floriano Peixoto Não sabia Daquilo Desde que era O próprio Floriano Peixoto Que mandava Aqueles homens lá Matar Aqueles presos E ali turma Ele tem Muitas decepções Ele começa a pensar Ele começa a ficar Triste ali E quando Floriano Peixoto Lê aquela carta Chamando ele Para ir resolver Aquilo Floriano Peixoto Então tem uma atitude Meia inesperada De mandar Fuzilar Também Policarpo Quaresma Por ele ter se revoltado Contra os planos De Floriano Peixoto Por ele dizer Que Floriano Peixoto Estava errado Que não era para matar Aquelas pessoas Daquela maneira Turma Então ele também É condenado Ao fuzilamento Então o turma Policarpo Quaresma Percebe Que toda a sua vida Toda a sua juventude Foi jogada no lixo Ele viveu A sua juventude A sua vida Preocupado Com a pátria Com a pátria Dos seus sonhos E ele viu ali Que não tinha como A pátria ser da maneira Como ele era Como ele queria Não adiantou de nada Todos aqueles livros Que ele lera Sobre a pátria Para tentar mudar A pátria Para melhor Não adiantou de nada Saber quem eram Os grandes heróis Brasileiro Nada daquilo adiantou Ele ficou triste ali O rio Amazonas É maior do que o rio Nilo E daí Que fosse Não adiantava de mais nada Naquele momento Lembrava de ser o melhor amigo Ricardo Coração dos Outros E ficará triste Porque nunca mais Iria pôr os olhos No seu grande amigo Sua irmã Anastácia Quem dera Se pelo menos Ele pudesse escrever A última carta Para ela Sua filhada Olga Quem dera Se ele pudesse dar O último abraço Nela Não encontrou Alegria Não viveu A sua vida Preocupado Aí com a pátria E naquele momento Tão triste Ele iria ser morto Pelas armas Do próprio país Do próprio país Que ele tanto Defender E então Turma Nesse momento O escritor vai dizer Que Policarpo Quaresma Ele começa a chorar Enquanto isso Enquanto isso Ricardo Coração dos Outros Foi pedir ajuda Eram grandes amigos Ele tem que ser morto Ele tem que ser morto Quem manda é o presidente E ele foi em um Foi em outro Foi em muitos Turminha Até que ele foi Até Olga Afilhada de Policarpo Quaresma E os dois foram falar Pessoalmente com o presidente Chegando lá Turma Eles não conseguiram Nem falar com o presidente Porque os seus empregados Não deixaram eles entrarem Eles tentaram De todas as maneiras Mas não conseguiram Falar com o presidente Floriano Peixoto E aí acaba Turminha Que não havia mais solução Nenhuma Policarpo Quaresma Havia sido Condenado A morte Por fuzilamento Das armas do país Que ele tanto Defendeu Isso mostra Turma Que nem todas As pessoas Que dão gargalhada Junto com a gente É de fato Um amigo verdadeiro Isso mostra Que os amigos Verdadeiros São poucos Como o Ricardo Coração dos outros Como sua filhada Seu compadre Aqueles sim Eram amigos De verdade E os outros Só queriam saber De dinheiro De status De cargos políticos E assim É a nossa vida Turma Essa história É uma lição De vida Para todos nós Então turma Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Pedro Alves Produções A resenha Aí do livro O triste fim De Policarpo Quaresma Do escritor brasileiro Lima Barreto Muito obrigado Turminha Por ter assistido Mais um vídeo Aqui do canal Pedro Alves Produções Tchau pra vocês E até a próxima